Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Com a retomada das atividades legislativas após o período eleitoral, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que institui em Santa Catarina o Dia Estadual de Abertura da Safra da Tainha. Conforme a proposta, a data será celebrada anualmente, sempre no dia 1º de maio. O projeto de autoria do deputado Marquito do Pessoal agora segue para a sanção do governador para ser transformado em lei. A pesca artesanal da Safra da Tainha é muito representativa para o nosso estado. Nosso estado tem mais de 500 quilômetros de costa, muitas colônias de pescadores, muitas associações de pescadores, muita pesca artesanal daqueles ranchos tradicionais, daquelas canoas de um pau só, movida a remo ainda. E sempre é uma festa tradicional e a abertura que se dá, especialmente aqui em Florianópolis, no dia 1º de maio, sempre com uma missa ou com uma atividade festiva, ela é significativa. Ela ainda não estava no calendário oficial do estado. E aí a gente foi provocado pela associação de pescadores lá da Praia do Campeche, do sul da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, e também ali do rancho do seu Getúlio, que é um rancho conhecido, onde tem uma missa. E a gente resolveu construir esse projeto de lei em conjunto com os pescadores e também em conjunto com o pessoal do rancho do seu Getúlio. E agora ele é aprovado. Também foi aprovado em plenário a criação em Santa Catarina do selo Conformidade Digital. O objetivo é certificar empresas que atendam aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Segundo a proposta, para serem elegíveis ao selo, as empresas devem comprovar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, o projeto de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil. O Tribunal Regional de Santa Catarina fez um balanço positivo em relação às eleições municipais deste ano. Conforme informações divulgadas pelo TRE, apenas 244 das mais de 16 mil urnas eletrônicas usadas nessas eleições tiveram que ser substituídas, a maioria por problemas de inicialização. Ainda segundo o TRE, foram registradas ao longo do dia 37 ocorrências policiais, a maioria por boca de urna. Na avaliação da entidade, o pleito foi considerado tranquilo, reforçando a importância do processo eleitoral para a democracia brasileira. É um processo democrático maduro, demonstra que o nosso eleitorado já tem o entendimento da importância de uma eleição, porque afinal de contas, ele querendo ou não, alguém será eleito. Se ele pode ajudar na escolha, muito melhor, porque já foram definidos hoje quem são os próximos dirigentes municipais para os próximos quatro anos. Então, a importância do voto a gente constatou aqui hoje, nas escolhas que foram feitas. Três deputados da Assembleia Legislativa foram eleitos prefeitos no último domingo, dia 6 de outubro. Todos pelo PL. O delegado Egídio venceu a disputa em Blumenau, enquanto Sorato e Massoco conquistaram as prefeituras de Tubarão e Concórdia, respectivamente. Com esses resultados, três vagas serão abertas na LESC para suplentes, que devem tomar posse no ano que vem. Duas do PL e uma do PRD, antigo PTB, partido pelo qual o delegado Egídio se elegeu deputado em 2022. A Comissão de Finanças e Tributação realizou mais uma reunião para tratar da simplificação do processo de transferência de recursos para entidades privadas, como a Paz, Amas, Redes de Combate ao Câncer e hospitais filantrópicos. O secretário de Estado da Casa Civil participou da reunião e apresentou as propostas de alteração dos decretos estaduais que regulamentam essas transferências. Entre as mudanças sugeridas estão a redução do número de assinaturas necessárias e a desburocratização do preenchimento do plano de trabalho. Os deputados, ao longo desses últimos três, quatro anos, estavam tendo muita, muita dificuldade na liberação das emendas parlamentares impositivas em favor das entidades, principalmente das APAES. Muita burocracia, muita demora, às vezes com dois, três, quatro anos de demora para pagamento. Mas fruto de boas conversas, fruto de bons entendimentos, de boas reuniões, chegamos hoje, finalmente, ao entendimento de que realmente o Poder Executivo aceitou as sugestões da Assembleia e está editando um novo decreto aonde vai suprimir diversas etapas na liberação de recursos, principalmente no que diz respeito às emendas parlamentares impositivas. A Assembleia Legislativa é um poder importantíssimo nesse processo e das três proposições, duas vão ser acolhidas, que é suprimir umas burocracias e a outra não vai ser inserida no decreto, mas nós vamos dialogar para construir isso em um formato diferente, que é um formato de uma cartilha, exemplo do que acontece já no âmbito federal. Então a proposta, em resumo, é fazer uma cartilha aqui no âmbito do Estado e nós já temos um projeto piloto na Secretaria da Saúde para trazer as orientações técnicas para não ter mais impedimento na execução das emendas parlamentares impositivas, sugestão de projetos, de obras que as entidades vão trazer para os deputados e os valores de referência. Então com essa cartilha os deputados vão poder se orientar para não ter mais impedimento técnico na execução das emendas parlamentares impositivas. Criado há 20 anos, o programa Antonieta de Barros busca ajudar a inserir jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Na edição deste ano, 601 estudantes do ensino médio ou universitários se inscreveram, indicados por diferentes entidades. Para recepcionar os novos estagiários foi realizada uma cerimônia no plenário da Assembleia Legislativa. Eles serão capacitados pela Escola do Legislativo, eles conhecerão todos os setores administrativos da casa, eles terão palestras e serão distribuídos nos setores da casa. É feito um estudo de acordo com o perfil de cada jovem, se ele se identifica mais com o TI, com o setor administrativo, se ele está cursando direito e de acordo também com o que ele está estudando. O programa busca justamente respeitar, em primeiro lugar, a indicação que vem dos movimentos voltados às políticas antirraciais e também do movimento negro como um todo. E além da indicação que vem das bases, das comunidades, das periferias, traz também uma simbologia muito grande que é a garantia da oportunidade desses jovens aqui como estagiários e depois a tendência que a gente percebe que eles continuem estudando. O Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, evento que faz parte da celebração de 35 anos da Constituição Estadual, será realizado na Lesc em novembro. As inscrições já estão abertas no site www.congressoalesc.com.br. Esse ano comemoramos aqui no Estado de Santa Catarina os 35 anos da nossa Constituição Estadual. E nós, eu como membro e presidente da Comissão de Constituição e Justiças, fizemos esse grande evento que vai ser um evento histórico, onde teremos diversas palestras de pessoas renomadas na área de Direito, teremos muitos assuntos sobre Direito Constitucional, a presença do ministro do STF, Dias Toffi, do Procurador-Geral do Ministério Público do Brasil, o GONET, enfim, teremos diversas pessoas que vão fazer aqui na Assembleia Legislativa discussões sobre diversos assuntos, mas o primordial é nós comemorarmos os 35 anos da nossa Constituição, que é um marco para Santa Catarina. Depois da democratização do Brasil, nós estamos comemorando esses 35 anos dessa Constituição, que é muito sólida, muito consistente aqui no nosso Estado, e é o mínimo que nós, enquanto Constituição de Justiças, temos que fazer é celebrar esses 35 anos. Em 2024, são celebrados os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Em Santa Catarina, eles chegaram a 195 anos, formando a primeira colônia em São Pedro de Alcântara. A comunicação da Assembleia Legislativa realizou uma série de reportagens especiais, contando um pouco dessa história e do resgate da chegada dos primeiros imigrantes para Santa Catarina. Os textos e as fotos produzidas podem ser acessados no site da Agência Aérea. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!